Rafa frutos cru no microfone para puxar Diretamente para o Facebook para vos dizer um olá Sou verde como a maçã nesta salada de fruta Porque eu já não sei o que é viver sem vocês amanhã Neste grupo que roca Desde a primeira vez que apanhamos ganda moca Noites em branco de gargalhadas em grupo Com dicas do Afonso Mota Apertado, espalhado na objetiva que foca Um submarino amarelo de momentos que eu congelo Num fruto cru que vai amadurecendo Cria o sabor do vento numa evolução O verde para o vermelho na forma doce dos figos Mas agora conto com um bom dia Olá amigos Tchau 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 Tchau